Olá, hoje vamos aprender como utilizar a função query para fazer cálculo de soma e média, de forma que tudo funcione corretamente. Então, acompanhem comigo. Veja, aqui na tela nós temos essa nossa tabela, onde eu tenho uma data, um valor e um valor de comissão. E o que nós queremos fazer? Nós queremos jogar essas informações aqui nessa tabela e fazer o cálculo da soma do valor mais a comissão. Então, para isso, vou iniciar com o sinal de igual. Vamos utilizar a função query. Aqui em dados, nós vamos selecionar aqui a nossa tabela, ponto e vírgula. Agora vamos para a nossa consulta. Select, vou colocar a letra de cada coluna. Então, aqui nós temos na coluna B a data, na coluna C o valor e na coluna D a comissão. Então, vamos lá. Vou colocar a coluna B, vírgula a coluna C, vírgula a coluna D. Vou fechar o parênteses e dar um Enter. Pronto. Agora ele já trouxe todos os valores da minha tabela. Mas, como nós vimos aqui, eu tenho que calcular o valor mais a comissão. Então, aqui eu vou entrar na minha função e aqui na terceira coluna nós temos que fazer a soma do valor mais comissão. Então, eu vou colocar aqui C mais. Então, vou dar um Enter e pronto. Agora nós temos nesta coluna o valor e nessa coluna nós temos o valor mais a comissão. Então, primeiro desafio concluído. Vamos agora para o segundo. Veja, neste novo exemplo, nós temos data, valor e situação de pagamento. E aqui ele está pedindo algumas informações. Veja, eu quero somar o valor total, ou seja, todo o valor desta coluna. Então, agora vamos resolver esta questão. Vou iniciar com o sinal de igual. Query. Aqui nós vamos selecionar o valor da minha tabela. Ponto e vírgula. Vamos para a nossa consulta. Select. O que nós queremos? Nós não queremos somar a coluna de valor? Então, eu vou colocar aqui a coluna C. E para fazer a soma, nós vamos utilizar a função sum. Então, aqui eu vou colocar sum, que significa soma. Vou fechar o parênteses, fechar o parênteses aqui da função query e dar um Enter. Pronto. Agora nós temos o valor total da soma. Vamos conferir? Vou selecionar aqui todo o valor. E se nós observarmos aqui no canto inferior, nós temos a soma desses itens. Legal. Agora vamos para o próximo desafio. Veja, aqui ele está pedindo para somar o valor total na situação pendente. Ou seja, eu quero que ele some todo mundo que esteja com a situação pendente. Então, vamos lá. Iniciar com o sinal de igual. Query. Vou selecionar aqui o meu intervalo. Ponto e vírgula. E vamos para a nossa consulta. Select. Agora, eu não quero o valor total. Novamente, eu vou colocar a coluna C. Vamos colocar a função sum, que eu quero a somatória, ou seja, o valor total. E agora, vamos para a nossa cláusula where. Então, aqui ele está perguntando onde está a informação que a gente quer trabalhar. Bom, no caso, a informação que eu quero trabalhar está na coluna D. Então, eu vou colocar aqui D igual. Vou abrir aspas simples e vou colocar aqui pendente. Vou fechar aqui o parênteses e dar um Enter. E pronto. Agora ele fez a somatória somente dos itens que estão pendentes. Vamos conferir? Vou selecionar aqui, aqui, aqui e aqui. Se nós observarmos aqui a somatória, deu 4.400 e está funcionando. E agora, vamos para esse outro desafio. Então, aqui eu vou iniciar com o sinal de igual. Query. Vou selecionar aqui o meu intervalo. Ponto e vírgula. E vamos para a nossa consulta. Select. Só que aqui, diferente das anteriores, nós trabalhamos com a função soma, que é a som. Aqui nós vamos trabalhar com a função avg. Vou abrir o parênteses. Vou colocar aqui a coluna C, que é onde está o valor. E vamos para a cláusula where. Aqui é onde nós queremos pegar a situação, que está na coluna D. Seja igual, aspas simples. E vamos colocar aqui pago. Vou fechar o parênteses e dar um Enter. Pronto. Agora, ele fez o cálculo da média total da situação pago. Vamos conferir? Vou selecionar aqui os valores pagos. E aqui, nós vamos selecionar aqui a média. Veja que a média deu 1.520, que bate com o nosso valor. E caso você queira saber mais sobre essa função query, deixe aqui nos comentários, quero saber mais. Se tiver muitas pessoas interessadas, eu faço um novo vídeo apresentando outras funcionalidades e uso dessa função. Se esse conteúdo foi bom para você, que tal compartilhá-lo com outras pessoas? Quem sabe, pode ajudá-las também. Caso você seja novo no canal ou ainda não esteja inscrito, te convido a se inscrever para não perder os próximos vídeos. Um grande abraço e te encontro no próximo vídeo.